Vamos então ao relato de hoje que é este, a avó Maledite. Que triste, hein? Mas vamos lá. Olá Ana, meu nome é fulana, atualmente tenho 20 anos e sou da cidade tal, do estado de São Paulo. E o meu relato é de Maledite. Eu acompanho o canal há muito tempo, acho que comecei a assistir os vídeos em 2016, por aí. E o meu relato, infelizmente, é com alguém muito próximo a mim. Todos os nomes estão trocados. Ok, obrigada. Eu sou a filha mais velha do pai Alberto e de minha mãe Mitsuko. E tenho um irmão caçula chamado Vitor, que atualmente tem 16 anos. Minha mãe é japonesa e meu pai filho de uma mestiça com um português. Minha mãe é a filha mais velha e o meu pai o filho do meio e o preferido da minha avó Maledite. Desde que me lembro, minha avó Maledite e meu pai são muito próximos, tanto que eles conversavam por horas a fio. Mas, por outro lado, ela era muito fria comigo, sua neta. Entretanto, também era um amor de pessoa com o meu irmão. Bom, eu que tenho uma personalidade mais avoada, por assim dizer, nunca dei muita importância, principalmente quando criança. Mas, ao longo dos anos, isso foi mudando. Tudo realmente começou quando os meus pais se separaram. Na época, eu tinha 6 anos de idade e meu irmão tinha 2 anos. Foi uma época bem conturbada, principalmente para minha mãe, que além de ter que lidar com a dor da separação e todos os problemas jurídicos, ainda tinha duas crianças pequenas para cuidar. Eu fui diagnosticada com hiperatividade e déficit de atenção aos 4 anos de idade e já fui medicada com medicamento de tarja preta. Minha mãe me levava para consultas na cidade de São Paulo pelo menos uma vez por mês e fazíamos o trajeto bate e volta, enquanto meu irmão ficava sob os cuidados de uma babá. Não demorou muito para que ela ficasse depressiva, mas, mesmo assim, ela deu de tudo para cuidar de mim e do meu irmão. Ela largava tudo, se fosse preciso, para acudir um de nós. Houve uma época em que ela teve que ficar internada por conta da depressão. Eu e meu irmão, na época, não fazíamos ideia de tudo isso, mas hoje eu sei porque ela me contou tudo. Disse que, na época, ela estava tão mal que era capaz de se jogar na frente de um carro, no meio da rua, a qualquer momento. E, ainda assim, ela cuidou de nós, seus filhos, priorizando o nosso bem-estar acima do dela. Mães. Com o passar dos anos, foi tudo indo de mal a pior. Tem mães e mães, né? Bom, bom. Com o passar dos anos, foi tudo indo de mal a pior. Nós morávamos num apartamento bom, não muito grande, mas, por conta de problemas financeiros, tivemos que sair de lá e ir morar na casa dos meus avós maternos. Isso foi quando eu tinha uns 11 anos de idade. Ana, só Deus sabe o quanto foi difícil. Nós dividíamos o mesmo quarto, eu, minha mãe e meu irmão. Naquela casa, tudo era motivo de briga e gritaria. Meus avós nos acusavam de tudo. Tudo que tinha de errado ou estava fora de ordem era nossa culpa por sermos as únicas crianças da casa. Eu, que já tinha problemas de aprendizagem, piorei ainda mais na escola. Eu era excluída e taxada de esquisita por ter gostos diferentes. Sempre amei a cultura oriental, principalmente os animes e mangás. E, pra completar, eu sempre fui meio moleque, sabe? Tanto nos meus gostos, quanto no meu modo de vestir. Eu sempre ia pra escola com a camisa do uniforme, um moletom de capuz por cima, calça jeans e tênis. Sempre fui assim, de qualquer jeito mesmo. Não me importava com a minha aparência e, por isso, eu era motivo de chacota. Mas eu sabia que... Mas eu sabia me defender. E sempre calava quem zombasse de mim, seja por palavras ou à força. Eu não mergulho muito dessa última parte, mas fazia. Tipo, cala a boca! Olha como eu sou chique. Bem, tomo limonada na taça. Matheus que trouxe aqui pra mim. Comprou taça nova, agora ele fica trazendo as coisinhas na taça. Tá bom. Obrigada, amor. Bom, com o passar dos anos, foi tudo indo de mal... Eu voltei aqui, peraí. É outra parte aqui. Com o passar do tempo e com a puberdade, tudo em mim foi mudando, como qualquer outra garota. E o que antes não me incomodava, passou a ser o meu pior pesadelo. Eu não conseguia me olhar no espelho, porque eu me achava muito feia. E a situação em casa só piorava. Eu tinha discussões horríveis com a minha mãe e com os demais moradores da casa. Também não ajudava... E os demais moradores da casa também não ajudavam muito. Meu irmão era o único que nunca abria a boca pra nada e ficava quietinho no quarto. Eu não tinha paz nem em casa e nem na escola. E graças a toda essa rotina conturbada, eu desenvolvi um problema. Eu comecei a me arranhar e a coçar minha pele de forma que eu causava lesões e feridas. Mas mesmo assim eu continuava até a ferida aumentar. E eu, não satisfeita, sempre tirava as casquinhas da ferida sempre que podia. Ana, cheguei a ficar com as pernas todas tomadas de feridas abertas. Foi desesperador pra minha mãe e pra mim também. Meu pai era, de certa forma, presente. E também ficou preocupado, já que eu e ele sempre fomos muito próximos. Fomos em médicos e especialistas e todos disseram a mesma coisa. Que isso era por conta de estresse e sobrecarga emocional. E que eu devia começar a me tratar psicologicamente. E assim foi feito. De certa forma, fui melhorando aos poucos. Mas ainda me mutilava, entre aspas, com essas coceiras de vez em quando. Muitas vezes até sem notar. Meu único refúgio era a minha imaginação, onde eu criava histórias fictícias e fantásticas com uma personagem que era o meu reflexo nessas histórias. Passei a me aprofundar ainda mais. Não só no meu imaginário, mas também nos animes que eu tanto amo. E passei a sempre andar de fones de ouvido, que ajudavam muito a me desligar da realidade, principalmente quando todos começavam a brigar. Minha mãe, depois de um tempo, acabou se convertendo e passou a frequentar a igreja evangélica. E isso se tornou motivo de ainda mais discórdia, pois ela ia pra igreja e deixava de fazer muitas coisas na casa. A família da minha mãe é bem japonesa, bem japonesa mesmo, sabe? E eles são muito machistas, infelizmente. Mas com briga... Mas com briga ou não, ela sempre ia. E foi assim que tudo começou a ser revelado. Foi após um culto, que a minha mãe estava na fila lá pra pedir oração por ela e pela família. E ela sempre levava dentro da Bíblia as fotos dos familiares. Quando chegou na vez dela, a irmã, na mesma hora, pegou a foto onde estava a vovó Maledite. E disse o seguinte... Essa mulher que destruiu seu casamento. Ela fez trabalhos contra a sua vida pra que todas as portas de emprego se fechassem pra você e pra sua família. E por fim mandou abrir sete covas pra você. Minha mãe ficou em choque. Tipo, ela nunca, nunca suspeitou da vó Maledite. Ambas nunca se deram mal. Muito pelo contrário. Elas tinham até que um bom relacionamento de respeito mútuo. E nunca se desentenderam. Foi um golpe pra ela saber disso. Minha mãe só me contou isso anos depois, quando eu tinha lá meus 16 anos, por aí. E já estava no ensino médio. Quando ela me contou, eu desacreditei. Dizendo... O quê? Mas por que a vó faria uma coisa dessas? Ah, mãe, isso é besteira. Falei pra ela. E aí minha mãe dizia que Deus foi quem revelou. E não foi a irmã que simplesmente falou. Que ela foi só um instrumento usado por ele. Mas não bateu boca comigo também. Deixou quieto. Bom, nessa época eu e meu pai estávamos cada vez mais próximos novamente. Eu ia pra sua casa todos os dias depois da aula. E passava os fins de semana com ele também. E foi em uma dessas tardes que a vovó Maledite começou a atacar. Ela sempre aparecia de tempos em tempos de surpresa na casa do meu pai. Pra conversar ou pedir pra que ele a acompanhasse pra resolver alguma coisa. Eu nunca me importei, afinal ele era o queridinho dela, né? Mas sua presença passou a me incomodar depois desse dia. Ela me cumprimentou com um sorriso no rosto. Mas logo em seguida ela fez o seguinte comentário. Minha querida netinha, melhor parar de comer um pouco, viu? Porque se continuar assim vai ficar uma baleia. E sua pele já é bem ruinzinha desse jeito, ninguém vai querer namorar você. Eu fiquei de cara. Foi a primeira vez que ela realmente fez um comentário ofensivo sobre a minha aparência. Mas depois desse dia, não foi o último. Ela regularmente, sempre que me via, passou a me criticar quanto a minha aparência. Principalmente com relação ao meu peso. Eu passei a ficar cada vez mais paranoica com isso. Pois eu já não gostava muito do meu porte físico. Sempre fui meio cheinha, sabe? Não uma gérrima. Mas também eu não era acima do peso. Mas mesmo assim, isso passou a me incomodar muito. Eu queria ter o corpo de modelo, sabe? Como qualquer adolescente. Qualquer adolescente não, porque eu nunca tive também não. Como... Eu queria ter um corpo de modelo, como qualquer adolescente. Mas esse não era o meu caso. E o resultado? Quase desenvolvi bulimia e anorexia. Só por conta dos comentários da vó Maledite. Meu pai nunca viu o quão tóxica ela podia ser comigo. Mesmo ela falando todas essas maldades na frente dele. Mas ele nunca achou nada demais. E era isso que mais me machucava e me machuca até hoje. Minha mãe era a única que me entendia e me ajudava. E graças a Deus superei isso. Mas esse tipo de coisa sempre deixa marcas. Porém, isso nem de longe é a pior coisa que ela já fez. Ou foi capaz de fazer. Eu acabei indo morar na casa do meu pai. Com o meu irmão. E essa foi uma das melhores épocas da minha vida. Porque eu estava feliz. Finalmente eu estava feliz. Porque eu estava finalmente livre daquela casa problemática. E de toda a sua gritaria. Logo de cara senti a diferença. E eu mudei da água para o vinho. Era mais alegre. Bem disposta. E os meus problemas emocionais foram amenizando. E finalmente toda aquela carga emocional que carreguei por anos se foi. Mas nem tudo são flores. E foi quando o meu irmão começou a mudar. De um garoto quietinho. Mas alegre. Para um garoto retraído. Acuado. E paranoico. A mudança foi aos poucos. Mas muito visível. Ele começou a pensar que todos o encaravam. E o julgavam em qualquer lugar que fosse. Passou a deixar de frequentar lugares públicos. E a se trancar no seu quarto. Quando levamos ele no psiquiatra. Imediatamente foi diagnosticado com ansiedade crônica. E se isso não fosse tratado imediatamente. Iria se tornar algo pior. Mas infelizmente na época. Não tínhamos condições de arcar com tratamento e medicamentos. E acabou ficando por isso mesmo. Há dois anos atrás. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Fui a uma pizzaria com uma prima e amigos. Comemorar o aniversário dela. Foi uma noite divertida. E decidimos ir a pé até a minha casa. Onde seria dali. Que todos ligariam para os seus pais. Para virem buscá-los. Tirando a minha prima. Que passaria a noite em casa comigo. Andamos o trajeto todo conversando. E rindo muito. E as suas ruas. E duas ruas acima. Eu acho da pizzaria. Tinha um sinal. Onde claro. Parei para olhar. Se vinha um carro. E o sinal para os veículos. Estava vermelho. Ou seja. Dava para atravessar em segurança. Eu dei alguns passos. Enquanto ainda conversava. Quando de repente. Minha prima me puxa. Com tudo para trás. E ambas. Caímos na calçada. Foi quando um carro preto. Passou a toda velocidade. Na nossa frente. E passou o sinal. Mesmo estando vermelho. Como um doido. Eu fiquei estática. Tipo. Como? Sendo que quando olhei. Nem sequer tinha sinal de carro ali. De onde aquele carro surgiu? Nossos amigos xingaram. O motorista abessa. E nos ajudaram. A nos levantar. E eu claro. Agradeci a minha prima. Dizendo. Nossa prima. Obrigada. Você é mesmo. Meu anjo da guarda. E ela me olhou confusa. E disse. Mas. Eu não sei. Como te alcancei. Tão rápido. Eu. Eu nem sequer vi. Que vinha um carro. Eu apenas te puxei. Foi como se algo me fizesse te puxar. Eu fiquei intrigada. Mas na hora. Todo mundo ficou zoando. Dizendo que era a modéstia dela. Já que minha prima sempre foi muito meiga. E ajudava quem fosse. Principalmente a louca da prima mais velha dela. Tipo eu. O caminho todo foi normal. Até em casa. Onde depois de duas horas. Todos os pais vieram buscar os seus filhos. Dando fim na noite. No dia seguinte. Eu estava em casa com a minha prima. Como de costume. Quando minha mãe me liga. E eu conto tudo o que aconteceu na noite passada. E ela ouve tudo calada. Eu ria enquanto contava. Porque para mim era apenas coincidência. Mas foi quando ela me disse o seguinte. Filha isso foi livramento de Deus. Ontem na igreja. A pastora pegou a sua foto. E disse que Deus estava te dando um grande livramento. De acidente de carro. Na hora eu congelei. Ana. Eu não consigo descrever em palavras. O choque que foi para mim. Eu vi isso. Principalmente ao me lembrar. Do que a minha prima disse. Que ela me puxou do nada. Como se algo ou alguém. A fizesse me puxar. Não tive nenhuma dúvida. De que isso realmente foi um livramento. E é claro. Agradecia a Deus. Por tal milagre. Mas o que eu não esperava. Era a revelação. Que receberia alguns dias depois. Eu estava voltando a pé. Para a casa do centro. E uma senhorinha. De cabelos grisalhos. De vestes. Incrivelmente brancas. Me parou. Eu nunca neguei ajuda a idosos. Ou crianças. Então por educação. Tirei meus fones. E perguntei. Se ela precisava de ajuda. Mas ela me disse o seguinte. Minha filha. Eu vim lhe contar. Quem tentou contra a sua vida. Foi a sua avó. Maledite. Que queria atingir a sua mãe Mitsuko. Através de você. Eu fiquei em choque. Mas eu continuei a ouvir. O que ela tinha a dizer. E ela continuou. Ela sempre renova. Todos os trabalhos. Que fez contra a vida da Mitsuko. Mas nenhum deles a atinge. Não mais. E vendo isso. Decidiu. Que se não poderia lhe fazer mal. Diretamente. Então faria. A atingindo. Através do que ela mais amava. Os seus filhos. Ela fez um trabalho. Para que você sofresse um acidente. E ficasse paralisada. Vegetando. E tendo que ser cuidada. Por outros. Pelo resto da vida. Gente. Que maldade. Mas tomara que frite. Bom. Vamos continuar o relato. Oi. Ao ouvir tais palavras. Eu senti muita raiva. Foi surreal. Como que aquela senhora. Podia ser. Aquela senhora não. Como que a minha avó. Poderia ser capaz. De fazer isso comigo. Sua própria neta. Filha do filho. Favorito dela. Mas aquela senhorinha. Sorriu. Com tamanha doçura. E ternura. Que fez meu coração. Se acalmar na hora. E segurando as minhas mãos. Ela disse. Não sinta raiva ou ódio da maledite. Entregue tudo nas mãos de Deus. Que o resto o senhor fará. Não se preocupe. O preço que ela terá que pagar. Deus irá cobrar logo. Tá vendo? Olha lá. Bom. Dito isso. Ela continuou sorrindo para mim. E eu apenas retribuí. Agradeci pelas palavras dela. E antes de seguir os nossos caminhos. Ela se despediu. Dizendo. Fique com Deus minha jovem. E eu respondi. E ele com a senhora. Depois disso. Coloquei meus fones de ouvido. E voltei a caminhar. Mas senti que deveria me virar. E ver aquela senhora novamente. Mas quando fiz isso. Gente. Não tinha mais nem sinal dela ali. Sendo que. Nem. Em questão de minutos. Não foi nem em questão de minutos. Que nos despedimos. Ela simplesmente sumiu. Quando cheguei em casa. Liguei para minha mãe. Contei tudo. E ela. Que ficou em choque. Indignada. Por tamanha crueldade. Que. Que a minha avó. Foi capaz de fazer. Mas ela também ficou encantada. Quando contei sobre essa senhorinha. E imediatamente. Ela disse. Que aquela mulher. Deveria ser um anjo. Enviado de Deus. Para dar essa revelação. Eu fiquei meio que em dúvida. Será. Um anjo de Deus. Mas como toda. Mas com toda certeza. Aquela senhora. Tinha algo especial. Porque ela era tão doce. E passava uma segurança. E uma serenidade. Sem igual. Bom. Minha mãe não acredita muito. No sobrenatural. Muito menos em espíritos. Mas eu acredito. Então. Se foi um anjo. Com toda certeza. Deveria ser um espírito de luz. Isso eu não tenho dúvidas. Pois é. Como que ela ia saber. De tudo isso também. A pessoa que você nunca viu na vida. Te parar na rua. Dessa forma. Bom. Lembra que eu falei. Que o meu irmão. Estava com ansiedade crônica. Pois bem. O garoto só piorou. Tanto que ano passado. Ele mal conseguia ir para a escola. Ele desenvolveu. O síndrome do pânico. E fobia social. E atualmente. As condições financeiras melhoraram. Então começaram com os tratamentos. Imediatamente. E novamente. Foi revelado. Que essa piora dele. Era também fruto de trabalhos. De magia negra. Mas dessa vez. Não houve nomes. Mas nem preciso dizer. Quem é a principal suspeita. Né? Entretanto. Parece que a cobrança. Por suas maldades. Está chegando. Ano passado. Minha mãe visitava várias igrejas. E em uma delas. O pastor da igreja. Pegou a foto da vó Maledite. E disse o seguinte. Essa mulher está enferma. Mas ainda não sabe. Ela já fez muita maldade. E pior do que isso. Cometeu um crime grave. Perante os olhos do Senhor. E fez mal. Para o seu próprio sangue. Deus está cobrando dela agora. Ela já deve estar sofrendo de dores. Mas nenhum médico consegue explicar o real motivo. E quando descobrirem. Será tarde demais. Mas não antes de vir lhe implorar por ajuda. Minha mãe ficou em choque. E ficou confusa. Óbvio. Mas o pastor. Com toda calma e serenidade. Disse que era para ela confiar em Deus. E em sua infinita sabedoria. Mas que era para ter isso em mente. Um dia ela virá lhe implorando por perdão. Por todo o mal que fez. A você e aos seus filhos. Só então ela pedirá sua ajuda. Bom Ana. Se ela está mesmo doente. Eu não tenho certeza. Mas quanto as dores inexplicáveis. Ele estava certo. Vira e mexe. Meu pai a leva em médicos. E médicos para fazer ou entregar exames. A vovó Maledite está cada vez mais indisposta. E cansada. E mal tem saído de casa. E o mais intrigante. Ela sempre que me vê. Me cumprimenta com beijos e beijos. E diz as seguintes palavras. Eu te amo minha netinha querida. Sempre que ela me vê. Ela diz essas palavras. E continua repetindo sempre que pode. Tanto que até meu pai que é desligado. Estranha isso. E pasme. Há pouco tempo ela vem perguntando da minha mãe. Querendo saber se ela está bem. Óbvio. Fui sincera. Que apesar dos problemas rotineiros. Saúde não era o que lhe faltava. Graças a Deus. Ana. Não sei quando as palavras daquele pastor irão se cumprir. Mas tudo indica que não falta muito. Tudo que eu queria entender. É o que que a minha mãe fez. Para ela. Para ela ter tanto ódio. Não há uma razão para todo esse ressentimento que ela nutriu. Talvez quando ela tiver que pagar o preço final. Tudo seja esclarecido. Bom Ana. Esse foi o meu relato. Espero que não tenha ficado muito longo. E quem sabe quando tudo isso tivesse o desfecho de fato. Eu não conte tudo em um relato futuramente. Beijos. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Então. Esses ódios gratuitos assim. Eu penso que. Agora. Agora a minha explicação para a Maledite é tudo de outra vida. Que realmente faz sentido nesse caso. Que ela tem alguma coisa com a sua mãe de outra vida. E aí fica. Vem esse ódio que a gente não entende. Eu não fiz nada para ela. Nesta vida. Mas talvez na vida passada. Tenha feito. E talvez a mãe dele em outra vida tenha sido esposa dele. E ela. Sabe. Alguma coisa assim. Por isso essa ligação. E esse. Eu acho que isso é ciúmes do filho. Talvez. Sabe. Ela. 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 Ela mesmo sabendo que não tinha motivo. Mas o motivo é você estar com o filho dela. Talvez isso. Algo assim. Mas também não tem muito sentido. Porque isso aqui é o que? Ele ia casar uma hora. Com alguém. E ter filhos. Para que ter ciúme disso? Mas aí é que veio o lance da outra vida. O que que era? O que que acontecia lá no passado? Mas. Vai da crença de cada um também. Enfim. Não sei. Mas que bom que estão protegidas. E tudo volta. Então.